Hoje eu trouxe uma inspiração de maquiagem pro Halloween, eu trouxe a Arlequina aqui. Ficou muito fácil a make porque a própria personagem já é bem despojada, né? Se você gostar, não esquece de deixar meu like, de inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais com o TecBlock de Informação, tá bom? Vamos lá! Já treinei nesse olho aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer de novo com vocês no olho esquerdo, aí depois eu vou tirar a maquiagem do olho esquerdo pra fazer a azul, que é própria da Arlequina. A base que eu usei foi a matte da Ruby Rose e o corretivo também foi a da Ruby Rose Naked Skin. Eu vou começar a pegar essa palhetinha aqui da Bella Femme, vou pegar esse rosinha aqui. Sem pretensão de ficar uma maquiagem certinha, tá gente? Porque a própria personagem não exige isso. Mesmo tempo que eu já sujo aqui em cima, eu já venho sujando aqui externamente, ó, e eu vou puxando aqui pra baixo. Tá vendo que eu paro aqui no meio, ó? Eu não vou chegar aqui no canto interno. No canto interno a gente vai colocar uma outra sombra. Aí eu vou vir com esse duozinho aqui da Colos, esse mais escurinho aqui primeiro. Vou passar aqui no canto externo, vou concentrar aqui no canto externo, daí eu vou puxar um pouquinho por cônca. Vou pegar esse duozinho aqui da Mark, essa corzinha bem clarinha. Vou passar aqui em cima, rente a sobrancelha, pra ficar mais fácil depois de dar uma esfumada. Daí eu vou voltar pra esse duozinho aqui da Colos, vou passar essa corzinha mais clara. E aí eu vou passar aqui do meio até o começo do olho. Vocês percebem que meu intuito é criar um degradê, né? Não muito, assim, tipo pan, mas só pra dar uma diferenciação. Eu só vou também com ela até aqui, ó. Aqui no canto da lágrima a gente vai passar outra sombra. Vou pegar um pincel que não tem produto nenhum, pra dar mais esfumadinha aqui na marcação. Vou voltar naquele duozinho aqui da Mark. Vou pegar a mesma sombrinha clara e passar aqui no canto interno, ó. Fazer aquele ponto de luz. Aí vamos dar uma arrumadinha aqui, né? Só um pouquinho também, porque esse efeito borrado é, gente, da personagem. Bom, o lado rosto já tá pronto. A gente vai começar agora a fazer o outro lado do olho. Depois a gente vai finalizar o olho junto, tá? Eu vou usar essa palhetinha aqui da Ruby Rose, a Big Reloaded. Ó, eu vou usar esse azul aqui, ó. Vai com esse pincel aqui, da Playboy. E vou primeiro depositar aqui, ó, no canto externo. De jeito torto mesmo, tá, gente? Não vamos, nem vamos se preocupar em fazer nada certinho, porque é a Arlequina, né? Arlequina, Arquilina. Nunca lembro se Arquilequina ou Arquilina. Nossa, olha a pigmentação dessa sombra, é. Até metade do olho, tá? Eu não vou trazer aqui no canto interno. E aí, ó, já dou aquela pontinha aqui, ó, pra fora. Vou trazer aqui pra baixo. Vou pegar esse 2D aqui da Marque. Vou usar esse azul marinho aqui. Vou fazer a mesma estilo desse daqui, ó. Vou passar aqui no canto interno, porque ele é um pouquinho mais claro. Um danço de plano, gente. Esse daqui não é tão mais claro, não. Eu vou usar essa paletinha aqui. Eu acho que é da Macrylan. Eu tenho ela há muito tempo, ó. Sabe aquelas paletinhas de criança? Eu vou usar esse aqui, ó. Esse azul bem clarinho. Bom, esse tipo de paleta, como costuma craquelar muito, eu vou pegar e vou só depositar. Não vou despegar muito, porque senão vai cair muito a sombra. A pigmentação, viu? Vamos... Agora é só uma leve esfumadinha. Esse daqui não tem produto. Só pra dar uma fundida entre as duas cores. Esse dozinho aqui da Macrylan. Vou pegar esse branquinho. Vou passar primeiro aqui em cima. Depois a gente vai dar uma esfumadinha ali. E aí depois eu vou passar aqui dentro do olho, como eu fiz no rosa. Estou sem espelho aqui pra ver. Vou botar com o pincelzinho, que não tem produto. Vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Marcação entre as duas sombras. No côncavo também. E aí? A lápis da Colortrend. Só pra fazer a base, pra colocar, poder colar os cílios faxistas. Vou dar os cílios faxistas aqui. Ele é mais naturalzinho, da Hintz. Só não lembro o nome dele. E eu vou colar com essa super cola preta da Kiss New York. Enquanto a cola de cílios tá secando, eu vou pegar o mesmo lápis e eu vou fazer um coraçãozinho aqui, ó. Passar o rímel da Colortrend no cílios de baixo. Pra finalizar, eu vou passar esse batom aqui. Que eu recebi lá no Durifair, que também é da By Kiss. E foi isso, gente. Super, hiper, mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!